A Logação Eu vou sofrer minha cabana bebida A mulher da minha vida eu acabei de perder Segura Raquel Você não é, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Dessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender E se você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar de bar em barro, bebê Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha das vaquejadas Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber Dormi a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite sei vou dormir De tanto pensar em ti Dormi, sonho com você E essa canção Ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem, querer Não sei por que Me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Me fiz até esquecer você Oh, ei Oh, ei Oh, ei Você fugiu de mim Você quem quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos os seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás É por isso que o raqueiro diz, pode beber, pode beber, raqueiro Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos os seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou E falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar e até se render E hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu E eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou E eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor E eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou E eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou E falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se render Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar louca pra me amar, quem não te quer saber Hoje eu vou embora, eu vai embora, tudo acabou Hoje eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, que o final chegou Hoje eu vou embora, eu vou embora, tudo acabou Amor, o Raimor, o Raimor é o fim do nosso amor. Amor Rua de prata vem trazer o meu amor E foi embora e nem até hoje não voltou. Eu lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou. Eu passo o dia em todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela. E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela. E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei do meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto. Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto. E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro E manhãzinha sem dormir Eu me levanto pra enxugar o meu pranto E entender meu desespero De manhãzinha sem dormir Eu me levanto pra enxugar o meu pranto E entender meu desespero Pela janela, lua, clareia a varanda Pergunto a ela o que meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda A pegada do Raquel Saudade de casa, da família Tô aqui em São Paulo pra melhora de vida Quando um corte de cama Ai que vida E aqui não tem o valor Sou um boia fria O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imenso É grande a sede E eu deixei minha cidade Em buscar de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais a sua falta Mas pode esperar E logo vou voltar Para nossa casa Saudade de casa, da família 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 Ou dorme fermenta Quando sorte de cama Mas pode lembrar E a vida É grande Com barrigo Outro E o sol queima O calor é imenso, é grande a sede E eu deixei minha cidade em buscar de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor eu te entendo, que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais a sua falta Mas pode esperar e logo vou voltar Para a nossa casa Eu sei que um dia volta Amor, há quanto tempo estamos juntos? E você vai me trocar por uma aventura? Foi bom enquanto durou, mas já estou em outra. E eu sei que é muito tarde para receber perdão, troquei um grande amor pelo amante da paixão. E agora em outros braços ela está sendo feliz, essa paixão batida me tirou o que eu sempre quis. Perdi um grande amor e fiquei na solidão. E essa paixão batida bateu na minha porta, me matou de desejo, me iludiu e foi embora. E agora estou sozinho, usado e jogado fora. Tocar paixão batida me diz o que eu faço agora. Revolve o meu amor e sai do meu coração. É sua paixão batida que me deu a solução. Pra ter o meu amor, pra sair dessa paixão. Revolve o meu mundo e salva meu coração. Eu sei que é muito tarde para receber perdão, troquei um grande amor pelo amante da paixão. E agora em outros braços ela está sendo feliz, essa paixão batida me tirou o que eu sempre quis. Perdi um grande amor e fiquei na solidão. E essa paixão batida bateu na minha porta, me matou de desejo, me iludiu e foi embora. E agora estou sozinho, usado e jogado fora. Tocar paixão batida me diz o que eu faço agora. Revolve o meu amor e sai do meu coração. É sua paixão batida que me deu a solução. Pra ter o meu amor, pra sair dessa paixão. Revolve o meu mundo e salva meu coração. Revolve o meu amor, pra sair dessa paixão. Revolve o meu amor, pra sair dessa paixão. Oh, vaqueiro uma apaixonada do meu Brasil. Mais uma vez o vaqueiro vai voltando pra descer o gado. Amém.